Já? Pô, nem acabei de ler. Bom, eu já falei aqui que ter chefe mala, autoritário, é uma droga, né? Mas tem coisa muito pior, você pode acreditar. Você já ouviu falar em viciado em trabalho? Por exemplo, apague a luz da empresa. Você pode ter certeza. Se você olhar bem, lá no cantinho ele vai continuar lá, literalmente às escuras, trabalhando. Ou então, libera ele mais cedo. Ele vai ficar completamente doido, triste, amuado, perdido. Se colocar aquela plaquinha canina de identificação, você pode ter certeza que o que vai estar escrito é o endereço do trabalho e não da casa dele. Vamos começar, pessoal? Pessoal? Pessoal, nós realmente precisamos começar. Eu vou pedir novamente que vocês deixem os seus aparelhos na cadeira do centro. Joana, por favor. Alberto. Por favor, por favor. Sueli? Gostaria que colaborasse, por favor. Ai, que inserção! Bom, quem quer começar? Joana? Como foi o seu progresso na semana? Bom, eu só fiquei três dias sem almoçar essa semana. E eu consegui sair no meu horário, na terça-feira. Era aniversário do meu noivo e ele ameaçou terminar comigo se eu chegasse atrasada. Eu consegui. Alberto, fala pra gente sobre o seu aproveitamento sobre o tempo livre. Bom, eu fiz um cronograma. Eu usei o meu tempo livre de segunda pra adiantar o de terça. Aí, com o tempo que eu fiquei de bobeira, eu aproveitei pra adiantar o trabalho de quarta e quinta. Aí, quando eu chego na sexta-feira, eu trabalhei sem pressão. E eu dei aquela adiantada no trabalho da outra semana inteira. Porque eu vi que com esse cronograma eu consigo adiantar o trabalho do próximo mês todo. Então, assim, feriado, qualquer coisa, dá pra trabalhar. E aí, eu vi que eu não fico mais tão preocupado com o trabalho do dia seguinte, de amanhã. Já deu pra entender, Alberto. Me dá seu agangama aqui. Depois eu passo por e-mail. Alberto, você não captou muito bem o conceito de tempo livre. A semana que vem a gente repassa. Bom, temos duas pessoas iniciando hoje. Vamos receber primeiramente a Kátia. Bem-vinda ao grupo, Kátia. Obrigada. Bom, desde pequena eu sou louca por trabalho, né? Brincadeira comigo era as barbas executivas que demitiam todas as barbas lesas. Aí eu saí de Salvador, vim pra cá, pro Rio, né? Porque terra com o povo deitado em rede, perdendo tempo. Vixe, af, dá pra mim não, viu, gente? Que nada. E tô aqui. Mas assim, meu desejo, meu sonho mesmo, é ir lá pro Japão. Dizem que lá o povo nem dorme. Bom, minha meta aqui no grupo é me contentar com São Paulo. Você vai conseguir. Bom, vamos receber agora a nossa segunda iniciante, Sueli. Bem-vinda ao grupo, Sueli. Bom, eu tô aqui pra pagar uma multa por assédio moral. Quer dizer, eu recorri porque eu não fiz nada. Tudo bem. Eu era chefe de RH. E tinha uma funcionária que, bom, vocês sabem, né? Aquele tipo. Reclamona, corpo mole. A empresa cheia de serviço e ela cisma de faltar o trabalho pra ir no enterro. Sueli. Tudo bem, ela precisava ir no enterro. Da mãe. A mãe dela tinha morrido. Falei, eu liberei, né? Falei, olha, vai lá, meus pêsames. Mas você volta correndo que o deadline tá em cima. E cadê que ela voltava? Eu nem pisquei. Liguei diretamente pra capela. Disse que era do sindicato dos coveiros. Mandei adiantar todos os enterros porque a categoria ia entrar em greve. O problema é que a família dela era de Minas. E não conseguiu chegar a tempo no funeral. Ó, não se esquece de se inscrever no canal. E conta as tuas histórias bizarras que você passa no teu trabalho. E conta as tuas histórias bizarras. E conta as tuas histórias bizarras que você passa no teu trabalho. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti